Bom, nós estamos aqui com a Stephanie Beard Pires. A Stephanie é tricampeã de Amazonas Top, isso significa 1,30m. Fala um pouco pra nós dessa conquista, das outras, enfim, da sua carreira. Eu tô junto com essa égua há 7 anos, que a gente tá junto, eu monto ela desde os 5, hoje ela tem 12. E foram anos ótimos, muito bons. E nos últimos 1, 2 anos ela teve alguns pequenos problemas de saúde e nós nos desentendemos por um período, mas o conjunto que a gente tem, independente de qualquer coisa, com certeza supera isso. E foi um campeonato ótimo, foi realmente uma surpresa, porque eu não venho montando muito, muitos dias na semana. Então, o que prevaleceu realmente foi o nosso conjunto. A gente já se conhece tão bem que eu realmente não preciso treinar muito pra poder entrar numa prova. E deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Qual a sua idade hoje? Tô com 21 anos. E fora o hipismo, o que mais que você faz? Eu faço publicidade e hoje eu trabalho, eu sou estagiária numa empresa na Nike do Brasil. Então, eu tenho que tentar fazer tudo, né? Trabalhar, estudar e nunca vou parar de montar. Seja uma vez por semana, seja 5, seja 15 minutos. Se der pra montar, eu vou montar. A gente fica muito feliz dessa sua vitória, que é consagrada com o retorno da sua égua, que é o seu conjunto maravilhoso. Então, nós só podemos te parabenizar, parabenizar o trabalho que você faz com a sua égua. E que mensagem que você deixaria aí pros que estão chegando, pros que estão vindo, que querem ter as mesmas conquistas que você teve? Em primeiro lugar, você tem que amar o cavalo. O cavalo é o atleta, você não pode tentar forçá-lo a fazer nada do que não seja na capacidade dele. Amar o esporte, sempre com ética, com princípios. Sempre tentar fazer o melhor que as coisas acabam dando certo pra você. Se você faz as coisas com vontade e sempre treinando, em algum momento você é recompensado. Muito bom, muito obrigada. Fica aí a dica pra todo mundo, ética no esporte, dedicação e amar o cavalo.